Olá pessoal, aqui é o Pedrão Sanfoneiro, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar a música Me Leva Pra Casa na versão da Alawana Prado, que estourou aí, né? Só a raiz. Espero que vocês gostem, tá bom? Já deixa o like aí pra nós e se inscreve no canal. Bom, a música tá em Lá Maior. O primeiro fraseado que aparece aqui, da sanfona, é esse fraseado em sexta aqui, ó, pegando o Dó sustenido com Mi, o Si com Ré, e depois o Lá com o Dó sustenido. Então, agora você vai arrastar, pegando aqui, ó, o Dó sustenido com o Lá, depois Sostenido com Si, vai pegar agora o Fá sustenido com o Lá, agora pegou o Mi com o Sol sustenido. Em sexta, ok? Então, ó, agora, ó, Mi, Si, Dó sustenido, Ré, Dó sustenido. Então, agora, Dó sustenido, Ré, Mi, Lá. Ok? Então, tudo. De novo. Chegou aqui, no Sol sustenido com o Mi, duas vezes, ó, vai fazer o Fá sustenido com o Ré, e vai entrar no Lá, no acorde. Cansei de ficar, e começa o canto. Tá bom? Então, só para a gente formular isso aqui, fraseado, 1, 2, 3, 4, repete, final. Aqui é o seguinte O base dela Lá maior Fá serido menor Lá de novo Fá serido menor Ré Mi Lá Ok? Essa é a base que a gente vai usar nessa mesma parte No refrão Fraseado no refrão Então aqui é o seguinte O fraseado Pegar a frase em terça No Lá com Dó sustenido Si com Só sustenido E o Fá sustenido Aqui ó Tá vendo? O Fá sustenido com o Lá Nesse ponto aqui Seria o Fá sustenido menor Dó sustenido menor Ré maior Lá Repete o fraseado de novo Ré Mi Aqui eu fiz um fraseado de terça no Mi Mi com o Só sustenido Fá sustenido com Lá E o Só sustenido com Si Tá? Então esses são os fraseados que tem na música Tá? O cara se quer fazer o baixo Só se cura Aqui é o seguinte ó Caso você queira fazer Segurando a primeira parte né Só na tônica Ré Mi Lá Laseado aqui ó Pegando o Mi Mi Ré Dó sustenido Si Lá Lá Aí começa aí Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Peguei fraseado aqui ó Certo? Dó sustenido menor Aí Ré Dó sustenido menor Ré Mi Lá Lá Aí no refrão Hoje ó Hoje ó Que é Lá maior Dó sustenido menor Ré Dó sustenido menor Arranjar um grande amor, sempre foi um sonho meu Eu ando sorrindo à toa porque...